É o WillDF mano, caralho mano mano mano, esse é foda hein, a concorrência tá difícil de pegar mano, porque esse aí tá foda, barulhando tudo mano, é o rei das puta porra É o DJ WillDF, o toque do sol tá ele hein, WillDF, terror dos bailes, moleque é bravo, moleque é bravo hein, só toca melhor hein caralho DJ WillDF vai mandar caralho, cara de brava que me ama luta, já bateu na minha cara por causa das argamontas, ela é folgada e as vezes ela cita, mandou embora de casa e me fez morar na rua Votei, votei, a Carol senta com a chuta e ajuda com a boca a chupa Votei, 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 a Carol senta com a chuta e ajuda com a boca a chupa Calgado, invejoso, tá nos deu cotovelo Calgado, invejoso, tá nos deu cotovelo Catame eu tô comendo, Larissa eu tô comendo A Paula eu tô comendo, e não tô nem vendo A Tainé eu tô comendo, Babi eu tô comendo E aqui eu tô comendo, e não tô nem vendo Catame eu tô comendo, Larissa eu tô comendo A Paula eu tô comendo, e não tô nem vendo Deixa, 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 deixa a loja fazer filia Que é a hora e o momento, vai, sente a piroca mininha Sente, sente a piroca lá dentro Deixa a loja fazer filia Que é a hora e o momento, vai, sente a piroca lá dentro É pouco o argumento, fica aqui pra mim Fica de copo e é paula dentro, foda estou nem vendo Fica de copo e é paula dentro O IDF que falou que essa piranha é tudo puta Que baba na pique sempre engole o peruque O baile do IDF as mina fica safadinha Quando escuta o sol a chata fica molhadinha Conta pra tomar, tomar, tomar na bucetinha Conta pra tomar, tomar, tomar na bucetinha Conta pra tomar, tomar na bucetinha Vem sentando, quica no i, vem sentando Quica no setra, fica de bonde do setra, fica de malão Quem vem seu cano, quem cano vem seu cano Fica no seta, fica de pote, do seta, fica de balão O seta fica de pote, do seta, fica de balão O seta fica de pote, do seta, fica de balão Me vai estar na pista pra negócio Tô forte no esquema Não gama no pai Não gama que é problema Chibarçada na pereleca Tocadão, cê pena Chibarçada na pereleca Tocadão, cê pena DJ Will D.F. Pouco papo e muito grave DJ Will D.F. Pouco papo e muito grave